Bom galera, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo pra sair e continuar, beleza? Então mano, vamos arrebentar o botão de gostei aí e se inscrever no canal, beijos galera aí E meu, o episódio de hoje de Boruto tá muito fera mesmo, velho, sério Vocês vão ficar chocados com o que vai acontecer Então mano, vai sair daqui duas horas Se deixarem 3 mil likes em uma hora, eu só dou pra vocês em uma hora, demorou galera? Então mano, logo em seguida temos Boruto se a gente bater 3 mil likes em uma hora Mano, vamos divulgar, mandar pro amigo, mandar pra todo mundo, pra gente bater essa meta E hoje teremos Boruto também, teremos, vamos ser Pokémon XYZ, demorou? Então fiquem ligados aqui no canal, demorou galerinha? Então é isso aí, fiquem com o vídeo, valeu, falou e tchau! Ai, eu tenho que continuar treinando cada vez mais e mais e mais Eu preciso aperfeiçoar as minhas habilidades Ai meu pai, não entendo isso, mas eu preciso... Shink! Ai meu Deus, oi pai Como é que você tá Shink? Eu... eu tô bem pai, e você? Eu também estou bem, e como é que vai o treinamento? Ai pai, eu tô muito irritado com isso Por que você está levando tão a sério isso? Pai, eu tenho que dominar muito bem esse juto de... De areia, areia de ferro, não sei Eu não dominei ele 100%, eu tô muito irritado com isso Ai, eu queria que você se divertisse um pouco, você é muito pequeno ainda Não, não pai, não pai, eu preciso me tornar forte, eu preciso controlar 100% essa areia de ferro, igual você controla a sua areia Não, mas por que você não brinca com as outras crianças? É... quando eu era pequeno eu não tive essa oportunidade, eu era uma pessoa muito triste Por... por que que você era triste? Pois todo mundo me tratava como lixo, todo mundo dizia que eu era um... um demônio Mas por que? Hoje em dia você é o Kazekage, pai Isso é um cargo de muito respeito na vila Sim, hoje em dia é diferente, mas antigamente... Não sei se você sabe, mas eu possuía um... um Tinjurik Quer dizer, eu era um Tinjurik, né? Eu possuía uma besta de caudas dentro de mim Ai, você já me contou essa história Você tinha a besta de uma cauda em você, né? Sim, Shukaku, é esse mesmo, o demônio da areia Ai, meu Deus do céu, mas... Se eu não me engano, pai, eu já estudei muito sobre isso de... de besta de cauda Quando uma besta de cauda é arrancada do seu Tinjurik, ele não morre? Sim, quem me ajudou foi... a vovozinha da vila Ai, é por isso que você tá vivo então, pai? Sim, ela me ajudou, ela me deu a vida dela pra ficar com a... pra eu ficar vivo Ela acreditava em mim Ai, eu entendi Mas pai, eu preciso dominar essa areia agora, eu preciso... Vai, vai, vai De novo, filho! Eu já falei, tu tem que brincar Não, pai, eu não quero brincar Eu não gosto de brincar Eu não gosto de ser uma criança normal Eu gosto desses negócios mesmo, de... de treinamento De ficar forte Eu quero ficar forte, pai Um dia eu quero me tornar um casa caga como você Você sabe como eu consegui controlar a areia? Como? Por que que eu controlei a areia tudo bem? Muito bem? Por quê? Porque a areia que... Que eu comecei a controlar Era, na verdade, a minha mãe A... a... a sua mãe? Sim, a sua avó Então quer dizer que... Ai, isso é meio bugante, pai Como assim? Uma areia, minha avó virou areia Porque ela foi cremada e... A areia que me fazia... Me fazia... Feliz um pouco Era ela E me protegia também Nossa, pai Você teve uma infância muito... Muito sombria, né, pai? Sim Sabe esse símbolo que eu tenho na minha testa? Sei Que significa amor? Hã? Quem me escreveu isso foi um... Um professor meu muito antigo Que era o único amigo que eu tive Que... Que... Depois veio outros, né? Na minha infância E... Ele... Me tentou... Tentou me matar E o que aconteceu? Ai, eu fiquei muito bravo Destruí quase toda a vila Quando eu era criança Eu era muito mal Então... Você não pode se tornar assim também Não, mas eu não vou me tornar mal, pai Eu só quero ficar forte Eu quero ficar forte Eu quero ficar forte É, mas você é muito... Você quer muito poder Ai, pai E quem te mudou? Por que você veio pro lado do bem? Foi um... Um grande amigo meu Que agora também é Hokage Hã? Quem? O Naruto Ai, se eu não me engano Eu sigo em quem é esse cara Sim Ele é o meu melhor amigo Sério? Sim Ai, eu sempre achei que era o tio Kankoro Seu melhor amigo Não O Kankoro até é meu amigo Mas o meu melhor amigo mesmo É o Naruto Ai, entendi Então quer dizer que eu vou enfrentar O filho do seu melhor amigo Nos exames de Chunin? Hum Isso mesmo, isso mesmo Eu quero ver se você vai conseguir Ganhar mesmo... Mesmo que você vai brincar Porque eu vou te obrigar a brincar com os amigos Pra você se divertir Não, pai Eu vou treinar Agora eu vou treinar Tchau, pai Não, para, para Pai, eu preciso treinar Ah, Shink Pai, tá bom Eu vou brincar lá no meu quarto, tá bom? Brinca um pouco no teu quarto Por favor, Shink Tá bom Pode lá fazer as coisas de Hokage, tá bom? Ok Ai, eu vou brincar é nada Eu vou começar a tentar controlar essas marionetes Igual o tio Kankoro Eu preciso controlar essas marionetes Tá Se eu não me engano Eu tenho que fazer linhas de chakra Pra controlar eles Calma Ai Ai, eu preciso estudar mais sobre esse negócio de controlar marionete Que droga Se eu conseguir combinar minha areia de ferro com essas marionetes vai ser muito bom Só que meu pai Não pode ver que eu tô Oi O que você tá fazendo aqui? Ai, meu Deus, pai Eu tento controlar o jutsu de marionetes, pai Eu preciso controlar elas E aí, você não sabe nem controlar a sua areia de ferro E você quer controlar um brinquedo poderoso como esse? Sim, pai Se eu não me engano É o jutsu do tio Kankoro, não é? Sim, mas só que você com certeza vai controlar com linhas de chakra Que, tipo É muito mais difícil de controlar com a sua areia de ferro Ai, mas imagina, pai Se eu combinar a areia de ferro com as marionetes Eu vou ficar muito forte É meio que combinar o tio Kankoro e você, pai Existia uma pessoa que era assim Há muito tempo atrás Que gostava muito de poder Quem? Que era da vida da areia também Quem? E ela só queria poder e poder E ela não foi uma boa pessoa Mas quem, pai? Sasori Ai, se eu não me engano Ai, ele que fazia as marionetes do tio Kankoro também Sim Ai, mas eu preciso aprender a controlar isso, pai Tá, eu vou pro meu quarto brincar Isso, brinca no seu quarto Para de fazer essas coisas Ai, tá bom Nunca vi, meu Deus Nossa, então É aqui a reunião dos Hokages, né Nossa, que legal Cada Cada vila Nossa senhora Um dia eu vou me tornar Hokage Como meu pai E eu vou estar aqui Nesse lugar aqui, ó Sentado Ai, ai Eu mal posso esperar pra isso Mal posso esperar pra Um dia me tornar Hokage Hokage, né, né Hokage Ai, meu Deus do céu Tô ficando até louco com esse negócio de poder Tá, eu preciso pro meu quarto Então, né Já que o meu pai Tá me obrigando É pro meu quarto Mas antes Será que é que tem algum livro Em relação àqueles jutsu das marionetes Ou em relação à minha areia de ferro Deixa eu ver Meu pai tem muito livro Ai, deve ter alguma coisa Alguma coisa Alguma coisa Sobre esse jutsu Ai, meu Deus do céu Tá, tá Tudo bem Eu vou pro meu quarto Não tem nada Ai, eu também tô bem cansado hoje Ai, ai Não sei porque eu tenho que morar aqui nesse negócio de Hokage Meu Deus Ai, meu pai acha que eu vou dormir num berço Meu pai acha que eu vou dormir num berço Ai, isso me irrita Tem que quebrar esse berço Se ele ver isso, eu tô ferrado Tá, tudo bem Tô subindo Ai, meu Deus do céu Agora ferrou tudo Tô subindo Agora ferrou tudo Ele vai brincar com ele Lala, vou brincar um pouquinho com você, filho Vamos lá Oi, pai Que que o berço está fazendo quebrado Pai, eu não gosto de dormir num berço Eu já sou grande Que que o berço está quebrado E eu não vou dormir num berço, pai É lógico que você vai dormir num berço Ai, tá bom Agora, ó Agora só de raiva você vai dormir num berço de areia agora, ó Ah, pai, não E vai ficar sem a caixinha de brinquedo também Aqui, ó Ai, ainda bem que eu vou ficar sem a caixinha de brinquedo Vai brincar só com o patinho e o esquilinho Ah, é, olha o que eu faço com o patinho Não Tu tá querendo me desobedecer Não, pai, mas eu não gosto de brincar como criança normal Você não me entende? Ah, você agora quer desrespeitar a minha ordem de ser feliz Eu... Pai, isso não tem a ver com felicidade ou não Ah Eu só quero me tornar forte Eu não quero ficar brincando como uma criança normal Eu quero ficar forte, eu sou um ninja Eu tenho que ser... Você não é um ninja ainda Você não tem nem cinco anos ainda Pai, eu sou um ninja já Eu tenho que orgulhar você Eu tenho que te dar muito orgulho, pai Eu tenho que orgulhar essas pessoas da vila Um dia... Um dia você vai me orgulhar Mas hoje eu quero que você se divirta Tenha uma infância pra se lembrar no futuro Ai, pai, não Um dia Essa vila vai ficar... Você vai morrer um dia, pai E tem que ter alguém pra cuidar dessa vila E tem que ser eu, pai Eu tenho que seguir o seu legado Ai... Ai, você me lembra alguém Quem? O Naruto Ai, Naruto Só fala... Ai, meu Deus do céu Só fala desse Naruto Meu Deus do céu Eu nunca vi Ai, seu... Não! Meu Deus É a voz do meu pai É a voz do meu pai Não, 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 não Estou na cara da vila Chame todos os ninjas Meu Deus, estou na cara da vila Eu tenho que ajudar ele Eu tenho que ajudar ele Eu tenho que ajudar ele Calma, calma, calma Calma, não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Cadê você, Cancuro? Ah, não Vamos, pai Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar, pai Filho, fica no seu quarto, filho Não, pai Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Você não tem força suficiente ainda Eu vou te ajudar, pai Olha lá Vai, pai Vamos pra cima deles Eu vou ser junto, vai Não, eles são muitos Eles são muitos Vai, tenta usar Concentrar a sua areia Vai Ai, eu não consigo fazer isso Mas eu sei que eu consigo Barreira de areia Calma, calma, calma Nossa, eles são fortes, pai Eles são fortes Vou colocar a areia aqui Pra ninguém ter Ai, eu vou conseguir agora Ai, eu consegui derrotar um Conseguiu, conseguiu Tá, eles são fortes Eles são fortes, pai Areia Calma que eu vou Ai, eles são muito fortes mesmo Areia Ai, derrotei um Boa, boa, boa Muito bem, muito bem Vou derrotar isso também Vou derrotar isso também Deixa comigo esse, pai Eu vou te mostrar o quanto eu sou forte agora Eu vou te mostrar o quanto eu sou forte O quanto eu treinei pra isso Muito bem, Chique O quanto eu treinei pra isso Fica vendo, fica vendo Eu vou te orgulhar Rapaz, eu vou te orgulhar Eu vou te orgulhar Eu vou te orgulhar Eu precisava usar a minha areia nele Eu precisava usar a minha areia nele Eu precisava usar a minha areia nele Ai, tem mais aqui Use a areia, use a areia Eu não consigo, pai Ainda usar a minha areia Não consigo Do menos você é forte Mesmo Pronto Mesmo pequeno ainda Você é muito forte Tem mais ainda? Meu Deus, tem mais dois, pai Cuidado Cuidado Sambaquinho Cuidado, cuidado Meu Deus, pai Você é muito forte Mas eu vou te mostrar Que eu também sou Que eu vou ser um ninja como você Meu Deus, eles são fortes mesmo, pai Meu Deus do céu Meu Deus Tem mais um aqui Vai, pai Me ajuda Vai, vai, vai Nossa, pai Você mudou tanta força Que me matou A minha areia Eu sei Eu tô maluco de areia Eu matei você sem querer Como que eu fiz isso? Nossa, pai Você queria te dar orgulho Por isso que você faz isso comigo Eu sem querer, filho Desculpa Eu vou contar Todo mundo, Naruto Vai, pôr Esse daí foi o Runer Family Do Shink e do Gara Vocês me pediram demais Pra fazer o Runer Family do Gara, né? O Gara é um dos seus personagens preferidos também, velho Ele é muito fera mesmo Então, galera Se você gostou Deixa o like aí embaixo Pra ajudar a compartilhar o vídeo Se inscreve no canal do Trevor Do Reclinagem do Olho Foi o Gara aí, né? Infelizmente não tem no mod, né? Né, Trevor? É Tipo, o KKGNK do Gara Mas ficou bem legal Eu achei, galera Então, mano Deixa o like aí E é nóis Valeu, falou